Fala galera, sou Táshica, quarta-feira, dia de decisão na Vila Belmiro e hoje é dia de rock, bebê, tô aqui com a camisa Kiss FM da minha amiga Rosângela Alves que me deu, grande Kiss FM, papai, titio Marco Antônio, santista, hein, santista, e a Rosângela é corintiana, hoje vai ter pega dos dois lá, mas enfim, olha só, vamos falar de Santos, vamos falar de saídas, né, e possíveis contratações. Primeiro eu quero parabenizar aqui o seu Ricardo Goulart, Ricardo Goulart, você foi homem, cara, você foi, cara, no meu ponto de vista, você sai do Santos melhor do que você entrou, como assim, Varane? Mas como assim? Saiu 30 partidas, 4 jogos, algumas assistências e tal, tecnicamente ele não entregou, e aí que tá o ponto, o contrato do Ricardo Goulart ia até o final do ano que vem, cara, ele poderia ter sentado nesse contrato e ficar fazendo um certo calorês e se enrolando ali, aquela coisa tal, mas pô, ele viu, né, a situação que tá o Santos, aquela coisa tal, ele é o maior de salário do clube, ele não gosta, ele não tá entregando, então ele chamou a diretoria e falou pro pessoal, assim, não dá mais, não tô mais à vontade, não tá legal, não tô entregando aquilo que foi vendido. Meu amigo, se a atitude de homem, óbvio, o Ricardo Goulart fez o pé de meia dele jogando na China, ganhou muito dinheiro e merecido, não tem problema nenhum ele ter ganho bastante dinheiro e tal, fica mais fácil ele tomar uma decisão desse tipo. Decisões que foram diferentes, por exemplo, lembra do caso do Leandro Daniel, que sentou no contrato e ficou até o final, chegou a fazer um atestado de pobreza pra dizer que tava passando necessidade pra receber as coisas do Santos? Brian Ruiz, Kleber Reis E o Cueva Então se você começa a comparar esses caras aí, meu, cara, Ricardo Goulart, tira o chapéu pra você, cara, tira o chapéu pra você, fez quatro gols do Santos, pra mim você fez dez gols, cara, então pra mim você fez dez gols. Não, mas é quando, cara, não vamos discutir a contratação é o seguinte, às vezes você erra na contratação, tinha muita dúvida mesmo na questão física dele, e aí o Santos errou, o Santos errou nisso, a responsabilidade é do presidente, sempre a responsabilidade é do presidente, por isso que eu falo, acaba com esse comitê de gestão, porque a responsabilidade é tua, sempre vai sobrar pro presidente, não quer saber quem faz parte do comitê de gestão. Então assim, o Santos errou, porque o Santos avaliou mal, o cara não tinha condições físicas de atuar e ponto, em alto nível. Não deu certo, não vingou, não ornou, saiu, mas o melhor de tudo, ele saiu, cara, ó, Santos, você não me deve nada, eu não te devo nada, saiu, amizade a mesma, beleza, e saiu. Mas saiu pela porta escancarada da frente, por essa atitude, futebol ele entregou, e por isso ele tomou essa atitude aí, mas ó, nota 10, cara, nota 10 eu sou teu fã, por conta disso aí eu fiquei teu fã, mais ainda, tá, acho que isso aí, o que é certo é certo, cara, o que é certo é certo, poderia muito bem ter sentado no contrato, igual esses outros nomes que eu citei aqui, ficaram sentados no contrato aí, outros fugindo e tal, outros inventando documento de pobreza, aquela coisa e tal, mas ele foi homem, coisa que muitos não são, não foram, né, com o Santos Futebol Clube. Legal, boa sorte, Ricardo Goulart, pode ir até para o Bahia, pode ir para o Cruzeiro, pode ir para o outro filme disputar uma série B, enfim, tá com o burro na sombra já, cara, tá com o burro na sombra, e aí o Santos tem uma brecha agora, que tem um alívio financeiro aí, um dos maiores salários do Santos Futebol Clube, acho que mais de 500 reais, 500 mil por mês, já, opa, abre a possibilidade aí, mas aí, o Santos não tem executivo de futebol, o Santos não tem gerente de futebol, o Santos não tem técnico, e a diretoria não consegue, hoje vamos conversar com mais um aí, não sei o que, tá conversando, querendo, no pássaro do São Paulo, e contratou o Daniel Alves, fumo danado para o São Paulo, rapaz, por que que eles estão querendo inventar a roda, por que que não pegam um cara de mercado logo, um cara que conhece o Santos, a Vila Belmiro, mas até se tem semana passada, pô, chama o Jamelio, chama o Galo, chama, sei lá cara, chama alguém, chama os caras que conhecem a Vila Belmiro, ah, o Leão não aceitou, beleza, obrigado Leão, temos serviços prestados, parabéns, a amizade é a mesma também, vai atrás de outro, caramba, fica querendo inventar, daqui a pouco estão trazendo gringo para mexer com isso aí, não tem nada a ver, caramba, para de inventar, de querer inventar a roda, né, isso é um ponto, e aí tem que achar isso aí, para poder contratar, e uma outra notícia, que bombou na internet hoje, na verdade, foi uma informação, que foi dada pela TV Cultura, grande abraço, Murilo Tauro, professor Caio Couto, eles deram essa informação, e foi apurada para os demais veículos, mas eles que soltaram essa informação aí, que é o seguinte, o empresário do Diego Pituca, está no Japão, o Pituca parece que está descontente com algumas situações lá, e ele parece que não se dá com o técnico, o Kashima Ampers, e parece que existe a possibilidade do Kashima Ampers emprestar, ou vender o jogador, tá, óbvio, o Santos tem interesse, no Pituca, no Diego, no Neymar, um monte de jogadores aí, que passaram pelo Santos, o Santos tem interesse, daí, a virar, a ter, não tem nenhuma proposta, não tem nenhuma conversa, o Santos monitora de longe, se acontecer alguma coisa, né Murilo, às vezes a gente fala umas coisas, e o pessoal já, calma gente, vamos devagar, uma coisa é você ter interesse, o Santos tem interesse no monte de jogador, o Santos não tinha interesse no Fernandinho, fechou com o Atlético, o Santos não tinha interesse no Neymar, esses dias aí, não iam conversar com o pai do Neymar, o Neymar tava chegando mais cedo no Estrela, e agora é a mesma coisa, o Pituca, não tem nada, por enquanto, agora, se o Cachim, não, legal, vamos negociar o rapaz, tal, 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 aí meu amigo, é outra situação, aí entra a questão de grana, ah, vamos negociar, mas aí o Cachim vai querer pagar salário, não, o Santos vai ter que pagar, o Santos tem essa bala? Não sei isso, vai ter, dá pra negociar, o jogador quer vir pro Santos, isso é um passo enorme, se o jogador quiser vir pro Santos, ele abre mão de alguma coisa, não é? Mas por enquanto não tem nada, então calma gente, vamos com calma, se viesse, se tiver uma proposta, e ele vir aceitar e voltar pro Santos, acho que seria muito bom, cara, ele e o Fernandes ali, a gente resolveu o problema da meiuca ali, hein, mas, vamos aguardar, vamos aguardar e torcer pra que isso dê certo mesmo, tá bom? Ó, só lembrando, em sábado tem campeonato, categorias de base na Santos TV, fiquem ligadinhos aqui, a gente vai divulgar os horários dessa semana aqui, pra você, que você possa acompanhar aí, o Santos Futebol. Pra cima dele, Santos, parabéns Ricardo Goulart mais uma vez, e o Pituca, se vier mesmo, se pintar uma proposta, uma negociação, que seja muito bem. Pra cima dele, Santos, vamos que vamos, tchau, tchau. 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 Tchau.